Música Estamos de volta com o programa e agora vamos falar da beleza, da beleza feminina. Conheci eu Diniz Rodrigues, ela que é responsável por uma clínica de estética em Ipanema e agora já inaugurada em Manhoaçu. É isso aí! Música E ao meu lado Eu sou Diniz, ela que é mais conhecida aqui em Ipanema como Deninha e é proprietária do Centro de Estética e Beleza aqui de Ipanema. Um trabalho maravilhoso, né? Um trabalho maravilhoso, graças a Deus. Então, fala pra gente, tem tudo a ver com o nosso programa, transformar as mulheres em divas. Como que é feito o seu trabalho? Olha, o trabalho da gente é um trabalho mais especializado pra pessoas que querem diminuir aquela gordurinha localizada, né? Tem celulite e pra quem quer ficar com cabelo maravilhoso, temos cabeleireira, tem uma nutricionista maravilhosa que a gente associa os tratamentos estéticos com alimentação. Tem também um pessoal do laser que faz um trabalho também maravilhoso. Então, estamos aqui pra deixar as mulheres mais bonitas. Mais bonitas. Fala um pouquinho a questão do tratamento de celulite e gordura localizada, que eu acho que todas nós temos dúvidas. É verdade. O tratamento pra celulite é um tratamento que a gente faz com lipocavitação, que é um aparelho. E a gente faz um tratamento de manual, que é modeladora, pra diminuir as indesejáveis celulites. A drenagem linfática também, que eu adoro, gente. A drenagem linfática também associa. Eu acho que dá um resultado, né? Dá um resultado maravilhoso. A questão de você estar inchada, aquele dia que você não tá bem. Gente, quando eu faço drenagem linfática, eu fico leve, eu saio de lá bem demais. É verdade. E realmente acontece isso. Acontece, com certeza. É um tratamento maravilhoso. Então, e aí tem muito mais e tem uma novidade tão legal. Ela tá indo pra amanhã o açúcar também. Fala essa novidade pra gente. Pois é. Vamos ir pra amanhã o açúcar, fazer o mesmo procedimento que a gente faz aqui no Centro de Estética e Beleza. Também vai estar em amanhã o açúcar. Com inovação de micropigmentação em sobrancelhas. Com todo o tratamento que a gente faz aqui, Ipanema vai ter em amanhã o açúcar também. E vamos fazer a mulherada de amanhã o açúcar ficar maravilhosa. E tem cabeleireiro, tudo junto? Tem cabeleireiro, com certeza. É legal, né, gente? Porque esse tempo corrido, nosso, a gente tem tempo. É verdade. Vai no salão, aí no salão, ah, manicure, vai do outro lado, aí vai, ah, agora eu vou fazer um tratamento pra celulite ali. Quando você consegue juntar, né? Tudo num ambiente só. Tudo num ambiente só. A gente sai ganhando em todos os sentidos. Porque você sai de lá com o cabelo bonito, com a pele bonita, desinchada de preferência. Com certeza. E sem celulite, ah, que coisa boa. E se preparar pro verão, né? É, verdade. E você falou da nutricionista também, a gente não pode esquecer que pra aliar um tratamento de beleza desse, você também tem que ter uma alimentação saudável. Verdade. Com certeza. Atividade física. Isso aí. E por aí vai tudo, né? Vai tudo, com certeza. Verdade. Então, gente, então nós fomos bem recebidas, adorei conhecer você. Graças a Deus, adorei. Seu espaço é lindo e quero ir amanhã a sua. Pode me cobrar, não cresce? Com certeza. Inaugurei aí, não vai vir? Verdade. Ou sim? Que coisa boa, gente. Então, com certeza, já te desejo sucesso aí. Muito obrigada. E nós vamos sim estar lá com você pra te dar um abraço. Se Deus quiser, com certeza. Valeu, né? A dica pra gente aí, pra melhorar o nosso dia a dia. Que bom poder falar de estética no nosso programa. Tem tudo a ver divas e eles. Adorei. Bom, e o programa está chegando ao final, mas quero deixar aqui um convite, gente, imperdível. Dia 25 de setembro deste mês vai acontecer o desfile da grafite aqui de Caratinga, juntamente com Kleber Vieira de Ipatinga, que assina a sua grife infantil Maju. Olha, gente, vai ser um desfile formidável. Quero também mandar um abraço pra Gigi, que está organizando aí, né? E também pra agência Pulo do Gato de Ipatinga. Olha, é imperdível. Vai acontecer no dia 25, na Vila Mater. E os ingressos você já encontra também na grafite. É só ir lá e procurar mais informações. Vai ser muito bacana. E sabe o que está trazendo aí de surpresa pra meninada, pros adolescentes? A cantora e atriz Giovanna Chaves. Então você não pode perder. E dia 30 deste mês de setembro vai acontecer na cidade de Governador Valadares o Baile Aplauso. Quero deixar aqui o meu aplauso para a minha querida Sayonara Calhau. Essa mulher guerreira que sabe muito bem como conduzir uma festa e fazer com que os seus homenageados sintam-se realmente homenageados. Com certeza eu vou estar presente e faço aqui o meu convite. Você que vai fazer parte aí, dia 30 de setembro. Baile Aplauso. E agora sim, quero mandar um beijo para todos os nossos telespectadores dessa região maravilhosa que é a nossa região leste. Não esquece de entrar em contato com a gente através do WhatsApp. Quero conhecer a sua história. Quero saber um pouquinho de você. Conhecer a sua cidade. E poder mostrar aqui no nosso programa um pouquinho de cada um de vocês. É isso aí. Fique com Deus. Um beijo no coração de cada um.